O município de Rolim de Moura é visto como uma cidade promissora e estabilizada. Entretanto, o problema com a manutenção das ruas e avenidas é constante. Apesar de ter uma usina de asfalto, usa cascalho e bloquetes para tapar os buracos. Acho uma falta de respeito com o cidadão, né? Porque você sabe que hoje em dia a coisa não está fácil e a gente anda procurar estar em dias com as dívidas da gente, né? E infelizmente a gente está tendo um governo e uma prefeitura que não está dando o auxílio certo para a população, né? E a gente infelizmente tem que sofrer com esse tipo de serviço deles que está fazendo para a gente. Transtorno da poeira para o cidadão, né? Tem como resolver esse problema aí sem estar usando esse tipo de material aí, né? E acaba a gente sofrendo com as consequências que a gente não tem nada a ver, né? Nessa época chove muito, então se nós taparmos buraco com asfalto, ele vai soltar logo e nós vamos ter um problema. Esse buraco, nós vamos perder a massa e perder o dinheiro, o recurso e ele vai, né? Como o recurso é pouco, então nós temos que ser bem responsáveis e pensarmos bem antes de fazermos a obra. Então estamos hoje tapando os buracos grandes com cascalho, soltando um bloquete por cima para que fique bem feito, né? E assim que iniciar a seca, com a massa asfáltica, daí deixa de retirar o bloquete, compacta bem ali aquele solo e vamos tapar com a massa asfáltica. Daí vai ficar um serviço bem feito. Apesar do município de Rolim de Moura ter cedido um terreno para o estado construir uma usina de asfalto dentro da própria cidade, em 2019 nem apenas um único quilo de massa asfáltica foi cedida para o município, descumprindo assim o trato que a administração tinha com o governo do estado. No ano passado nós fizemos o tapa-buraco com duzentos e poucos mil reais de recurso próprio. E a massa asfáltica do governo do estado não veio nem um quilo para Rolim de Moura. Então todos os anos o governo estadual, como o terreno onde tem a usina instalada ali, é um terreno do município, nós fizemos um comodato para o estado. O estado sempre nos forneceu em torno de 500 toneladas de massa, um pouco mais, um pouco menos, por ano para fazermos o tapa-buraco com Rolim de Moura, porque a gente cedeu o terreno para eles também. Tem uma forma correta de usar um terreno do município e beneficiar o município também. Mas esse ano que passamos, agora 2019, não veio nem um quilo de massa asfáltica do governo do estado. Então o município tapou enquanto tinha recurso para este fim, para esta obra, e depois disso só nos resta taparmos os buracos com o cascalho.